A natureza é show. Show de beleza, de cores, de tonalidades, de formas, de texturas, de luz, de sombra, de delicadeza, de força, de volume, de relevos, de perfumes, de ritmo e de movimento. A Mata Atlântica se estende por 17 estados brasileiros, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, atingindo até o Paraguai e a Argentina. São diferentes formas de relevo, paisagens, tipos de florestas, características climáticas, que formam o bioma mais rico em biodiversidade do planeta. Mais da metade da população brasileira vive dentro da Mata Atlântica. São milhões de pessoas que dependem dela para a garantia do abastecimento de água, a regulação do clima, a fertilidade do solo, entre outros serviços ambientais que ela presta, de graça. Se por um lado a proximidade representa um risco para o futuro da Mata Atlântica, por outro lado pode representar a sua salvação. Se você mora entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, pode abrir a janela. Dá uma olhadinha. Quem sabe até se você esticar o braço você consegue tocar na Mata Atlântica. Ela é a nossa vizinha. A vizinha mais próxima. Olha bem para a sua vizinha. Pensa tudo que ela já te deu. O ar que você respira, as flores, os frutos, a madeira, toda a água. Agora chegou a vez de a gente dar alguma coisa de troco à nossa atenção. Vamos lá! Mata Atlântica Lutar pro mundo melhorar Mudar atitudes e ações Sonhar, tentar realizar Pensar, mas novas gerações é salvar Meu ar, minha água, minha árvore Meu meio ambiente Mata Atlântica Meu ar, minha água, minha árvore Meu meio ambiente Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica